O salário de hoje é a votação do salário mínimo que foi feita ontem na Câmara dos Deputados. Senador Mozarinho, do rolo compressor do governo passou em cima do trabalhador brasileiro. O rolo compressor do governo mostrou mais uma vez a sua força em cima do nosso trabalhador. Aqueles que, outrora, defendiam o trabalhador brasileiro. Aqueles que criaram o partido para defender o trabalhador brasileiro. Aqueles que sabem como vive o trabalhador brasileiro. Aqueles que tentam dizer que neste país a pobreza está acabando. Aqueles que dizem que com 545 reais pode-se viver. Aqueles que mentem e dizem que neste país não tem inflação. Aqueles que enganam a dona de casa. Aqueles que dizem que o país está bem. Aqueles que dizem que o país nunca esteve tão bem como agora. E esta semana eu escutei vários oradores nesta tribuna falarem isto. Mas quando eles afirmam que o país está bem. Eles dizem que o melhor mesmo é dar 545 reais para o trabalhador brasileiro e não 600 reais. Se o país está bem, se a economia está bem, por quê? Por que não se pode dar 545 reais de salário mínimo ao trabalhador brasileiro? Faz-me, Brasil! Faz-me, brasileiros e brasileiras! Não se pode dar um aumento, mínimo que seja, ao trabalhador brasileiro. Mas se pode emprestar dinheiro para países que nada têm a ver com o nosso.